De um lado do rio E os beijos que dão não se vão juntar Ficam no ar que o rio a largo não pode atravessar E os beijos que dão não se vão juntar Ficam no ar que o rio a largo não pode atravessar De um lado do rio O namorado E a moça tão triste Do outro lado Colhe em flores brecas Para trocar amores Mas as águas que passam Levam-nos para o mar Levam-nos para o mar Levam-nos para o mar